Paciente com uma desorganização das camadas internas da retina, o DRIU, nós não conseguimos separar, principalmente na porção mais temporal, o que é cada camada. Espaços hiporrefletivos, alguns arredondados, outros disformes, sugerindo que existe um componente degenerativo além do componente exudativo. Esse paciente foi tratado com terapia antiangiogênica e após uma dose de carregamento alongada, esse paciente apresentou uma redução muito grande dos fluidos, dos cistos. Inclusive, lesões que pareciam degenerativas, elas se mostraram regredir com esse... Orbit